Amigo É verdade, eu conheci uma pessoa interessante Sou o teu amigo e só por isso quero lhe avisar Não adianta me dar conselhos, não vou escutar Pense direito, não vou pensar Tome cuidado, não vou tomar Vai se ferir, vai se machucar Mas que importa, já abre a porta Pro amor entrar Se o amor chega e faz direto ao coração Homem valente, fica de lédias no chão Completamente embriagado de emoção Sua cabeça, corpo e alma é só paixão Eu a conheço Aço que não Ela é bonita Com avião Não é amor, é só paixão Seja o que for, já dominou Meu coração Se o amor chega e faz direto ao coração Se o amor chega e faz direto ao coração Homem valente, fica de lédias no chão Completamente embriagado de emoção Sua cabeça, corpo e alma é só paixão Só paixão Só paixão